Se você tem coragem de perguntar, eu tenho coragem de responder. Olha essa pergunta aqui. Pastores, quando o marido insiste em querer separar, mesmo sabendo das consequências, qual deve ser a minha postura em relação a isso? Também estou cansada dessa insistência e não vejo mais luz no fim do túnel. Antes de eu responder essa aqui, por favor, curte aí o vídeo. Gente, o canal do YouTube precisa disso. Se não curtir, ele não entrega, ele não distribui, ninguém vai ser abençoado. O canal não cresce, gente não é abençoada. Então não custa nada, curte, compartilha, comenta. Nós temos um relacionamento onde o marido quer separar a qualquer custo. E você está insistindo para não separar. Bom, você está tendo êxito em que ele não se separe, né? Agora, quando a pessoa fala, eu quero separar mesmo, sabendo que não pode, sabendo que é pecado, que vai ter consequências, gente, quando uma pessoa quer uma coisa de verdade, o que você pode fazer? Não tem nada que você possa fazer. Ah, a pessoa quer se matar, você pode impedir uma, duas, três vezes, uma hora ela sobe num prédio, pula e morre. A pessoa quer beber, uma hora, você não vai conseguir 24 horas vigiar a pessoa, quer ver pornografia, enfim. Uma pessoa, para não fazer coisa errada, ela tem que querer não fazer coisa errada. E aí as pessoas em volta, que a amam, podem ajudá-la a melhorar, a fazer um outro caminho, a mudar de vida. Mas não tem como você mudar a opinião, o desejo de uma pessoa. Nem Deus interfere quando nós não queremos. Se a pessoa fala, eu não quero, Deus não impõe, ele nos dá liberdade. Então, meu conselho para você é que você continue lutando pelo seu casamento. Porque se até hoje ele tem falado em divórcio, separação, na verdade, na minha opinião, ele não está querendo separar coisa nenhuma. Ele está tentando te manipular, ele está tentando te assustar, usando como ameaça. Talvez você possa ignorar isso, já que não está tendo a parte dele sabedoria, perigosíssimo que ele está fazendo, porque ele está usando palavras que o diabo pode pegar para usar contra vocês. Mas você tem tido uma postura de segurar o casamento. Na minha opinião, você deve fazer isso o máximo que você conseguir. Mas se ele está decidido a separar e quer separar, e um dia for lá no cartório procurar um advogado e for fazer tudo, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Você vai entregar o divórcio. Agora, depois que, se chegar a esse ponto, você não tem nada para fazer. Mas antes desse ponto, continue orando, não desce para o seu casamento e sua família. As armas que você tem usado até hoje, tem levado você até aqui, mesmo que você está cansada, mesmo que você não está vendo luz, mas, às vezes, um pouquinho mais de insistência pode ser o segredo para o seu milagre e para a sua vitória. Te abençoo para o seu marido acordar, entender que esse não é o caminho, que isso não traz solução nenhuma, que isso é uma maldição, uma desgraça para a vida dele, e que vocês possam ter um casamento de sucesso. A gente tem curso, livro, vários vídeos aqui no canal, gratuitos, para que vocês possam aprender e crescer em nome de Jesus. Sou casada, traí meu marido e me separei. Casei novamente e tenho um filho. Acredita que vivo debaixo de maldição? Não tem mais jeito meu relacionamento com Cristo. Casamento anterior com vício e pornografia, mentiras da parte dele, casamento destruído, acabei caindo, infelizmente. Pois é, você usou a expressão correta, infelizmente. Você era casada e mesmo que seu marido tinha o hábito da pornografia, mesmo que seu marido tinha o hábito da mentira, isso não justifica um divórcio e novo casamento. Pode justificar muita coisa num relacionamento, o divórcio, mas a luz da Bíblia não justifica um novo casamento. Então, realmente, você não está debaixo de uma bênção de Deus para viver dessa forma. Sua única opção à luz da Bíblia é retornar para o seu marido, para o seu casamento, ou viver sozinha pelo resto da vida. Pastor, gente, é o que a Bíblia diz. Aí, antes de você fazer comentários assim, agressivos, vai no podcast que nós temos aqui no YouTube e procura lá Divórcio e Novo Casamento. nós fizemos um podcast e o pastor Luciano subirá para deixar isso aqui claro à luz da Bíblia. É um podcast de uma hora para explicar bem direitinho os textos e etc. Aqui, o que eu posso dizer para você é infelizmente, você tinha tudo para restaurar o seu casamento, tinha tudo para esperar para ver se tinha um momento de você poder realmente separar e ter um novo relacionamento. Mas como você, em meio à pressão, cedeu uma traição, separou e casou de novo, você complicou a sua situação e hoje, como eu disse, você tem que voltar para o seu marido ou você tem que viver sozinha o resto da sua vida. Não tem outra saída. Nós queremos te pedir que você envie a sua pergunta lá no Instagram, no arroba Família de Sucesso, nosso Instagram, o nosso Instagram é arroba Família de Sucesso, vai lá fazer a pergunta e faz aqui a sua curtida, o seu comentário e compartilha esse vídeo para que as pessoas conheçam, saibam, entendam a seriedade da Palavra de Deus. Grande abraço, Deus te abençoe e abençoe a sua família. Transcrição e Legendas Pedro Negri